Por causa da operação, o trânsito ficou lento por várias horas, na BR-060, no trecho entre Jatai e Rio Verde. Nesse vídeo, é possível ver o congestionamento de vários quilômetros. Uma das ações exitosas dessa operação foi um compartilhamento de informações da Polícia Federal de Minas Gerais, que passou para a equipe da CP, da Companhia de Policiamento Especializado, que estava à frente do Capitão Ferreira, e na ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, na BR-060, entre Jatai e Rio Verde, foi feita uma operação, onde foi apreendido quase meia tonelada de droga. A droga estava no porta-malas e no banco traseiro desse carro branco, que era roubado e teve as placas adulteradas. Quem dirigiu o veículo era Edmar dos Santos Nascimento. Para a polícia, ele disse que pegou a droga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, levaria até Goiânia e que receberia cerca de R$ 13 mil pelo transporte. Nós temos apertado o cerco contra a criminalidade, mas a localização geográfica do nosso município, onde ela é cortada por três rodovias federais, possibilita um maior fluxo e a tentativa de passar com esses materiais ilícitos. A maconha e o condutor foram levados para a sede da Polícia Federal em Jatai. Ele foi autuado por tráfico internacional de drogas e adulteração de sinal veicular.